Eu posso saber cadê o responsável dessa obra? Nossa, uma menina linda como você, o que você quer com o mestre de obras? Não te interessa, só chama ele por favor. Claro que eu vou, por você eu faço qualquer coisa. Você é um estúpido! O que você tá fazendo, cara? Tá vendo? Isso aí é pra você aprender e vai chamar seu superior logo. Você tá ficando louca, garota? Ué, posso saber o que tá acontecendo aqui? Você quer saber o que tá acontecendo aqui? Então, ele me desrespeitou dentro da obra. Agora notifica o seu chefe, por favor. Senhor? Não, não, pode ficar tranquilo. Não precisa notificar o dono da obra, não, que ele vai chegar daqui dois dias. Como é que é? Tem como vocês me explicar o que tá acontecendo aqui? Ele falou pra mim que ia chegar hoje. Moça, é igual ele falou. O dono da obra vai chegar só daqui dois dias. Você quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma olhada nessa obra de vocês e vou ficar quieto até o dono chegar. Mas senhor, por que o senhor não falou que era o dono da obra, ué? Tudo bem, amiga. Um sujeirinho a mais, um a menos. Não vai fazer nada, não. Nossa, cara. Você é muito louco, cara. Não, vai tomar um banho, vai se limpar lá que aqui eu dou um jeito. Não, beleza, amiga. Valeu, viu? Cara, esse cara é muito louco. Oi, moça. Desculpa te incomodar. Você é muito linda. Nossa, como é que pode? Você é muito chato mesmo, hein? Nossa, mas o que você acha da gente sair pra lanchar aqui depois do expediente? Acha mesmo que eu, uma encarregada, vou sair com uma pessoinha que nem você. Ah, Giovanna, então é aqui que você tá se escondendo, né? O que você tá fazendo aqui, Eduardo? Eu já falei pra você me deixar em paz. Me deixa em paz. Se toca, por favor. Eu te ligo, você não me atende. Vou na sua casa se você não tá. Eu te mando mensagem. O que tá acontecendo? A gente precisa conversar. Olha, Eduardo, tenta entender. A gente não tem mais nada. Eu não tenho mais nada pra conversar com você. Tem que conversar sim. A gente não vai conversar agora. Ô, cara, o que você tá fazendo? Cara, você quer arrumar a briga, arruma a briga com o homem. Você sai logo daqui, cara. Isso não vai ficar assim, Giovanna. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Pode ficar de boa, viu? Agora você tá protegida. Nossa, moço, muito obrigada. Aquele cara é um idiota. Nossa, mas deixa aquele cara tentar fazer alguma coisa com você. Nossa, moço, me desculpa. Eu te julguei, te interpretei mal pela sua aparência. Mas você parece ser uma pessoa boa. Ah, mas não esquenta. Uma princesinha igual você, eu faço qualquer coisa. Nossa, que estranho, princesinha. Tinha um menino na escola que me chamava assim. E, aliás, ele deixava várias cartinhas debaixo da minha mesa. É você? Sim, era eu mesmo. Nossa, sério? Então era você? Desculpa não ter te respondido nenhuma delas. Eu tenho algumas guardadas até hoje e eu amava elas. Nossa, sério? Mas pra que isso? Eu fiquei anos esperando uma resposta sua e até hoje nada. Nossa, desculpa te perguntar, mas... Aquela época você era um menino tão estudioso. Como que você veio parar aqui? Nossa, eu sempre tive vontade de trabalhar com obras. Surgiu essa oportunidade pra mim e agora eu tô aqui, de servente. Ah, sim. Interessante. Mas a gente não pode dispensar nenhuma oportunidade mesmo, não. É, pensando bem, eu acho que eu vou aceitar sair com você. Sério? Então vem comigo, hein. Nossa, eu queria te conhecer melhor antes da gente sair. Então me diz, o que que te fez parar aqui na obra? Na verdade, eu vim de uma família que já vem desse ramo, sabe? Então eu cresci no meio disso tudo, sabe? Só que aí, quando eu comecei a namorar com aquele rapaz, que você chegou a conhecer ele, eu tive que me afastar, porque ele é muito problemático, ciumento, controlador. E eu tô voltando agora. Inclusive, essa é a minha primeira obra. Nossa, muito complicado isso, viu? Mas enfim, sabe o que eu tô achando estranho? Que o dono da obra me pagou super bem, gastou com material e até agora não apareceu. Bom, como eu te falei, ele vai chegar daqui dois dias. Mas como você é um ótimo profissional, ele vai gostar do seu trabalho. Eu espero que ele chegue logo. Eu preciso agradecer por essa oportunidade que ele tá me dando. É, mas peraí, meu celular tá tocando. Oi? Tá bom, eu vou, já tô indo. É, você espera só um minutinho, eu tenho que ir bem ali na obra do lado. Cara, já falou pra ela que você é o dono da obra? Ainda não, cara. No momento certo eu vou falar pra ela. Cara, mas não dá pra ficar fazendo isso não, mano. Alguma hora você tem que falar pra ela que você é o dono da obra. Calma, meu amigo. No momento certo eu vou falar pra ela. E eu tô bolando um plano e você vai me ajudar nisso. Ah, patrão. Sei suas ideias. Eu espero que dê certo. Já aproveitando que você tá aqui, dá uma passadinha lá na obra. Eu vou descansar aqui um pouco. Fechou, patrão. Vou lá e qualquer coisa você fala comigo. Voltei, trouxe um leite pra você. Sério? Ah, Giovanni, então é com esse orelha seco que você tá me trocando? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Já falei pra você sair daqui? O que eu tô fazendo aqui eu vim falar com o patrão, com o dono dessa obra. Eu não vim falar com o funcionário, não. Eu sou novo contratado aqui, você sabia disso? Ah, então você quer falar com o patrão, é isso? É, cara. Você não tá ouvindo o que eu tô falando pra você, não. É isso. Eu quero falar com o dono dessa obra, não quero ficar perdendo tempo com você, não. Vai lá chamar ele, por favor? Certinho, só um minutinho que eu vou chamar ele, já volto. Demora desse cara. Escuta aqui, Giovanni, quando a gente tiver a oportunidade de conversar com você, você vai ver, a gente vai acertar o que a gente tá pra acertar, tá? Não vai ficar assim com a história lá, não. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei pra você que eu queria falar com o dono dessa obra, não com o funcionário. Vai chamar ele. Então, o senhor não falou pra chamar o dono? Eu tô aqui, eu sou o dono dessa obra. Não, pera aí, vou. Você é o dono da obra, cara? Eu tava brincando, era toda brincadeira, né? Fala pra ele, Giovanni, que eu tava brincando com você, que é a Giovanna. Você não vai me demitir por causa de uma situaçãozinha dessa, não, né? Vou te demitir, sim. Inclusive, já tá demitido. E aquele rapaz do caminhão de construção ali, ó, pode mandar ele embora, que na minha obra não vai descer nenhum material, não. Ô, cara, por favor, não dá uma oportunidade. Faz isso comigo, não. Preciso desse emprego. Sua oportunidade você já teve. Vai, soma da minha frente, cara. Tá tudo bem com você? Ele fez alguma coisa? Sim, comigo tá tudo ótimo, mas... Você tinha que ter me contado que você era o dono dessa obra. Não é porque você chegou falando comigo daquele jeito, e eu queria que você me vesse do jeito que eu sou, não pelo que eu tenho. É, verdade, não tinha pensado nisso. Acho que eu, no seu lugar, faria o mesmo. Mas, enfim, vamos lanchar? Sim, vamos sim. E aí, vamos lá.